Pega o meu coração Não tenha estupidão Pega o meu coração Não tenha estupidão Me disseram que tu não conheces o amor O verdadeiro amor Aquel que fica Olha pra mim Imagina-nos Eu tenho muito amor pra te dar Pega o meu coração Leva-me, leva-me Não tenha estupidão Leva-me, leva-me Pega o meu coração Leva-me, leva-me Não tenha estupidão Hoje eu vou barrar toda noite Numa farra de quintal Hoje eu vou experimentar a sorte Que ninguém me leva a amar Ninguém Hoje eu vou barrar sem limite Vou esquecer da sinusite Dos problemas da semana Hoje eu não caio na cama Vou dançar até Não aguentar meu pé Vou saber como é Tchau 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 Tchau